A equipe está bem focada E acredito que a gente vai fazer um ótimo jogo Acho um jogo bem melhor que foi o jogo da estreia E sabemos que só a vitória importa pra gente hoje Hoje isso não aconteceu mesmo Acho que a nossa equipe veio botar em campo hoje Mas agora a vitória, se Deus quiser Falendo! Começa mais uma jornada do rei Tilaradense 2024 pra você Já autorizou, bola levantada Meteu a cabeça! Do Bahia! Ele é bom de cabeça! Sempre o Fé Assina, a seleção rei Tira a ladanha, Cigal! Veio o Bahia, gostou do jogo Dadai, procura espaço Olha o chute! Já havia percebido que ia perder o tempo Arriscou de longe Minha nossa! Olha a equipe, fez a proteção, André Olha o toquinho Olha o gol! Olha o gol! Gol! Dulce S.A! Vacilou Geral Gal! Do goleiro André Enquanto o zagueiro tentava fazer a proteção Foi mais rápido O El tocando E empatando a partida Festa do time É ver o Bahia Dá pressão Procura espaço Preparou uma Dois Timo Graça! Gol! Fazer o gol E colocar o Bahia de novo à frente Boa noite a todos Boa noite Val Grande parceiro É... O jogo difícil, né? Nós sabemos da qualidade do adversário Mas a gente veio com um objetivo, né? Que era garantir os três pontos e a classificação Graças a Deus começamos bem Infelizmente ali no descuido nosso Eles tiveram um empate Mas graças a Deus eu fui honrado E pude estar à frente do placar de novo Boa noite Prazer em estar aqui A gente deu uma falinha ali de comunicação Tomamos um empate Mas graças a Deus a gente conseguiu Tirar o jogo novamente Nosso time está jogando certo Só que a gente está... O meio está muito aberto A gente está tomando uma expressãozinha de contra-ataque Mas a gente vai conversar agora pra melhorar Pra no segundo tempo A gente tentar matar o jogo E garantir os três pontos E isso é um forte que eu tenho É a cabeceada Dessa vez eu consegui fazer o gol ali Abriu o placar Tomou um empate No finalzinho Viramos Vamos botar para o chão No segundo tempo Passar com a vitória O que importa é a vitória A bola já está valendo Perde por dois a um E sabe que o resultado não é nada bom Bola parada Vem o Céssia Dois homens fazendo a barreira humana Quem sabe não pode ser o gol de empate Autorizou a bola levantada Vem o teu cabeça Gol Agora está lá CSA tem dois Bahia de Piões também tem dois Você confere nome da Prefeitura Municipal Dodolo No meio É vem o Tricolor Que passe para a Dadai Vai pintar o golaço Explodiu Fez a tabela Olha o Bahia Pela esquerda Vai pintar quem sabe o gol Da vitória Olha a pancada Gol O Bahia Para o Inter Municipal Está valendo Não saiu André Chute cruzado Defesa do goleira Sou que o giguense Guilherme para a esquerda Acenou a marcha de velocidade Vengui Encarou mano a mano Procura espaço Preparou Mandou chubo grosso Defesaça do Rafa E fazer seu lanche Tunga lanches É vem o CSA Bola levantada Fechada O goleiro André Bem colocado Segurou Ponto do cafezinho É vem a equipe da Lagoa Grande É vem o CSA Autorizou Chacoalhou Mandou chubo grosso André É vem a equipe do Bahia Entrou na área Vai pintar mais um Caiu Opa Ele mete entre os dois jogadores Na verdade E aí E papo Em cima Em cima da hora Está aí no detalhe Arbitragem Vitória gigante Da equipe do Bahia Vamos nos proporcionar Nesse momento Nossa estreia Eu vim participar Eu sou desportista Minha mãe estava internada No hospital Graças a Deus E as orações Ela hoje está bem melhor Obrigado Senhor E nada melhor Valguedes Meu amigo Galo De que a equipe Hoje comprometida Determinada Com vontade Todos se empenharam O máximo que puderam Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Obrigado Obrigado É assim que eu quero O Bahia de Uberlândia Brigando Até os últimos segundos De uma partida Porque hoje Nós jogamos contra A atual campeã Mas quem quer chegar Mais longe Damos o primeiro passo Rumo à classificação Eu queria aqui Deixar uma salva Porque você Além de tudo Eu já tive na sua posição Como esportista Hoje estou do outro lado Mas que siga de exemplo Para os empresários Principalmente Do nosso município Que possa estar Se dedicando A incentivar Cada vez mais O esporte do município Cassiano Rios É um trabalhador rural Pequeno pecuarista Que ao longo Dos dias Tinha vontade De jogar futebol Meu pai Não aceitava Com 14, 15 anos Eu comecei a participar No colégio E depois Eu fiz uma amizade Tão grande Com esse pessoal Com esse grupo De Uberlândia E Alecrim Que para mim São meus irmãos Esses meninos Que eu sou filho único Sabemos Que todos nós Temos a lida Do dia a dia Mas a gente também Gosta de colaborar E participar Porque papai do céu Nos dá as oportunidades Mas também Temos que colaborar Com todos Valeu Cassiano Parabéns pela vitória Que Deus abençoe aí Boa sorte daqui pra frente Agora é pensar Possivelmente já Na classificação Com certeza O tapé inicial Foi dado Agora é continuar Na mesma pegada Focar No próximo jogo Se eu não me engano É contra a equipe Do Vitória Para podermos respirar Em nome do Senhor Jesus Isso é a todos Obrigado Obrigado aí pela atenção Falamos